E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa série de vídeos sobre raciocínio lógico e matemático e hoje vamos falar sobre negação e leis de De Morgan. Se você quer fazer algum concurso público que caia raciocínio lógico e matemático, ou estudante ou profissional de engenharia e computação, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Vamos começar falando sobre negação de proposições simples. A gente tem que lembrar que uma proposição só tem dois valores, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, como é que seria a negação de João é feio? Seria João é bonito? Não. Por que não? Porque não necessariamente alguém que não seja feio é bonito. Então, quando a gente tem uma proposição do tipo, João é feio? A negação vai ser, João não é feio. Ou então, não é verdade que João é feio. Da mesma forma, se eu perguntar qual que é a negação de a prova será fácil? Vai ser, a prova será difícil? Não. A negação vai ser, a prova não será fácil, ou não é verdade que a prova será fácil. Mudar o adjetivo, sem usar o não, só funciona em casos muito específicos. Por exemplo, qual que é a negação de x é par? Aí eu posso dizer que não é verdade que x é par, ou posso dizer que x é ímpar. Porque não existe outro valor, né? Ou é par ou é ímpar. Aí sim eu posso fazer. Mas feio, bonito, fácil e difícil, que são adjetivos mais subjetivos, que existe um range, por exemplo, entre mais feio, mais bonito, feio, feinho, bonitinho, arrumadinho, bonito, coisas desse tipo. Então, eu não posso dizer que é feio. Senão eu estaria indo para o outro lado, totalmente diferente. E eu não posso fazer isso. Agora, vamos mostrar alguns exemplos mais complicados. Mas para isso, a gente tem que saber o seguinte. Para negar uma proposição simples, basta a gente negar o verbo principal. Então, por exemplo, qual que é a negação de acredito que estou certo? É, acredito que estou errado, acredito que não estou certo, ou não acredito que estou certo? Para isso, a gente tem que pensar, qual que é o verbo principal? É o estar ou acreditar? Nesse caso, o verbo principal vai ser o acreditar. Então, a resposta vai ser, não acredito que estou certo. Outro exemplo. Um motorista foi pego dirigindo um veículo de categoria diferente daquela para a qual ele foi habilitado. Qual que é a negação disso? Por exemplo, um motorista não foi pego dirigindo um veículo de categoria diferente daquela para a qual foi habilitado? Ou vai ser, motorista não foi pego dirigindo um veículo de categoria igual. Observe que tem o igual aí. Aquela para a qual não está habilitado? Ou, motorista foi pego dirigindo um veículo de categoria igual àquela para a qual não foi habilitado? Ou, motorista foi pego dirigindo um veículo de categoria diferente para a qual não está habilitado? Nesse caso, vai ser a primeira opção. Por quê? Porque o verbo principal é o verbo pego, ser pego. O motorista foi pego. O principal não é a categoria, não é se ele está habilitado ou não. O principal aqui é que ele foi pego. Então, a negação vai ser, o motorista não foi pego dirigindo um veículo de categoria diferente daquela para a qual ele foi habilitado. Mais um exemplo. Qual que é a negação de, o tribunal entende que o réu tem culpa? Vai ser, o tribunal entende que o réu não tem culpa. Ou, o tribunal não entende que o réu não tem culpa. Observe que tem dois não aí. Ou a última, o tribunal não entende que o réu tem culpa. A segunda, a gente já pode descartar. Por quê? Porque ele negou duas coisas, né? Ele falou que o tribunal não entende e que o réu não tem culpa. Então, vai estar errado. O que a gente tem que ver? Qual que é o verbo principal? É o tribunal entender ou o réu ter culpa? Qual que é a parte principal dessa frase? A parte principal, o verbo principal, vai ser que o tribunal entende. Então, eu vou dizer que o tribunal não entende que o réu tem culpa. Essa é a negação. Por último, eu tenho, a empresa não entrega o que promete. Nesse caso, qual que vai ser a negação? A empresa entrega o que promete. A empresa não entrega o que não promete. Nesse caso, tem dois não aí, mas um não já é da frase original. Então, é como se eu colocasse um não a mais no prometer. Querendo dizer que o verbo principal, nesse caso, é o verbo prometer. E, por último, a empresa entrega o que não promete. Nesse caso, é que eu estou negando as duas. Por quê? Porque eu estou tirando o não de uma, né? Que tinha não entrega. E estou passando para entrega. E o que estava promete, eu estou colocando não promete. Já dá para ver que essa terceira opção aí não vai ser verdade. Vai ser a primeira ou a segunda. Para saber se é a primeira ou é a segunda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual que é o verbo principal. O verbo principal é entregar ou prometer. Nesse caso, o verbo principal é o verbo entregar. Então, vai ser o item 1. A empresa entrega o que promete. Eu vou tirar o não que estava lá do não entrega. Se você está aprendendo alguma coisa com esse vídeo, se esse vídeo está sendo interessante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não estão inscritas no canal. Então, dê essa força e se inscreva no canal, tá bom? Nós já falamos da negação de proposições simples. Agora, vamos falar da negação de proposições compostas. Mas, primeiro, nós vamos falar sobre um matemático muito famoso chamado Augustus de Morgan. O de Morgan nasceu na Índia, que era colônia britânica naquele tempo. Os pais dele trabalhavam lá. E, com sete meses, os pais voltaram para a Inglaterra. Ele estudou na Universidade Trinity, em Cambridge, e se formou em 1827. Ele pensou em fazer medicina, direito, mas resolveu mesmo fazer matemática. Ele foi o primeiro presidente da London Mathematical Society. E foi ele que criou e deu o nome para a indução matemática, que é um conceito que a gente já viu, que a gente já pincelou, na verdade, no vídeo sobre o que é pesquisa operacional, mas que a gente vai fazer um vídeo no futuro sobre indução matemática. Tem uma curiosidade interessante, que uma aluna dele, que ficou muito famosa, foi Augusta Ada. Essa Augusta Ada trabalhou com o Charles Babbage, que foi o cara que inventou a primeira máquina analítica, que fazia cálculos, na primeira metade do século XIX. E ela ficou tão famosa que ela é considerada por muitos a primeira programadora. Não só a primeira programadora mulher, mas a primeira pessoa do mundo a ser programadora. E existe uma linguagem de programação chamada linguagem Ada, em homenagem a essa Augusta Ada, que era a filha do Lord Byron, que era um poeta famoso em inglês, que foi na casa dele, a Mary Sheldon, escreveu o romance Frankenstein. Mas isso é uma outra história. E o que falam as leis de The Morgon? Elas falam o seguinte, se eu tenho P e Q entre parênteses, e eu quero negar toda a expressão, P e Q juntos, o que eu tenho que fazer? Tenho que passar o não para dentro do parênteses, para o primeiro P, não P, mudar o sinal, se era I, vai virar OU, e colocar não Q. E eu consigo provar que eles são equivalentes, quer dizer, não P e não Q é equivalente a não, abre parênteses, P e Q. E como é que eu faço para provar isso? Eu posso usar a tabela verdade. Se eu tenho não P e Q, equivale, né? Bicondicional eu posso colocar. Equivale ou bicondicional, tanto faz. Não P ou não Q. Como é que eu faço isso? Eu coloco o P e Q, coloco a tabela verdade, P e do Q, faço o P e Q, que vai ser falso, nas três primeiras linhas, e verdadeiro na última. Aí eu faço o não dele. Como é que vai ser o não dele? Vai ser o contrário. Então ele vai ser verdadeiro, 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 falso. E depois faço o outro lado. Como é que é o outro lado? É o não P, que eu gero o não P, que é muito fácil gerar, é só pegar o P e trocar. E o não Q também, que é a mesma coisa, é pegar a coluna do Q e negar. Se eu tenho os dois, o não P e o não Q, para fazer o O deles, que eu preciso fazer, como é que o O vai ser? Ele vai ser verdadeiro, se tiver algum verdadeiro. Quando que vai ter algum verdadeiro? No primeiro, no segundo e no terceiro. Só no último que vai ser falso. E a gente vai ver que a coluna da primeira parte, antes do equivalente, do bicondicional, ela é igual à coluna da segunda parte, que é depois do equivalente, depois do bicondicional. Como elas são iguais, então todas as linhas vão ser verdadeiras, mostrando que isso é uma equivalência lógica. E da mesma forma, existe a equivalência lógica para o outro lado, que vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar o não para dentro, não P, aí vou mudar o sinal, que era O, vira E, E, não Q. Se eu fizer a tabela verdade, vai dar a mesma coisa. Vamos fazer agora alguns exercícios sobre negação. Qual que é a negação de João não trabalha e Maria fica em casa? A negação vai ser João trabalha, que eu estou negando a primeira, se é I, vira O, ou Maria não fica em casa. Não é verdade que Maria fica em casa. Continuando. A resposta é 2 ou 3. Qual que é a negação disso? Vai ser a resposta não é 2 e não é 3. Porque observe que eu estou dizendo que é não 2, não 3 e o que era ou virou E. O que era disjunção virou conjunção. Outro exemplo. Pepinos são verdes e têm sementes. Qual que é a negação disso? Pepinos não são verdes ou não têm sementes. Nesse caso, que era E virou ou. Que era conjunção virou disjunção. Mais um exemplo. 2 é menor menor do que 7 e 3 é ímpar. Como é que é a negação disso? Eu vou colocar aqui 2 é maior ou igual a 7. Qual que é o contrário de menor do que 7? É maior ou igual a 7. Tinha um E, eu vou colocar ou estava como 3 é ímpar vai virar 3 é par ou não é verdade que 3 é ímpar. Lembre que eu falei se eu tenho alguma coisa par ou ímpar eu posso trocar. O que é par vira ímpar e o que é ímpar vira par. Mas só nesses casos muito específicos. E esse foi o nosso vídeo sobre negação de proposições simples e compostas na qual a gente falou sobre as propriedades de De Morgan. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre algumas propriedades do condicional. Até o próximo vídeo.